Ah, meu querido, não tá demorando, o nosso Deus, ele vem buscar, ele vem buscar, ele vem buscar a tua noiva, ele vem buscar a tua noiva, você acredita nisso, você crê nisso, que ele vem buscar a tua noiva, aleluia, ex-adorado entre nós Você pode cantar isso? Há um desejado, três desejados, Senhor Mas nada se comparará com a glória que há de vir Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Jesus, o Messias aguardado, ele vem me buscar Jesus, o Messias aguardado, ele vem me buscar Aleluia Mas nada se comparará Mas nada se comparará Com a glória que há de vir Com a glória que há de vir Ele vem me buscar e com ele eu irei Ele vem me buscar e com ele eu irei Jesus, o Messias aguardado, ele vem me buscar Jesus, o Messias aguardado, ele vem me buscar Em breve Jesus, o Messias aguardado, ele vem me buscar Em breve Jesus, o céu vai aparecer Mas a igreja será arrebatada E num piscar de olhos acontecerá Jesus, o Messias aguardado, ele vem me buscar Jesus, o Messias aguardado, ele vem me buscar Jesus, Jesus, Jesus Mas a igreja será arrebatada Num piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Num piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Num piscar de olhos acontecerá Não era um sonho Era realidade Se ouviu a cidade de Santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz a igreja Jesus Cristo está voltando Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvido, ouça O que o Espírito diz à igreja Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu vejas Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvido, ouça O que o Espírito diz à igreja Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu vejas Vamos!